Agora que desmascararam o Batman, será que o Gordon vai continuar na área? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Vou amassar sua cara até tirar soco. Não tenho notícias do Biggs faz tempo. Acho que ele se converteu ao algo do tipo. Eu vou te quebrar, Batman! Derruba ele! Isso vai ver de verdade, que te garante! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Ah!